Música 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 Olha eu Liga os caminhão Então a guarda aqui dentro Passou Coitado Coitado Vira o suco de tomate? Não, virou o ketchup. Tem que você, Tom. É um salto? É um salto, mamãe? É. A gente já acabou. Agora é só amanhã, né? Amanhã tem ginástica e natação do Gustavo. Bora. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje já é terça-feira. Já fiz tanta coisa hoje, mas eu nem gravei nada, porque assim, eu tô voltando a me adaptar a gravar. Eu até penso, às vezes, vai eu pegar pra gravar. Mas acabei que não gravou nada. Eu tô agora, agora são três e meia. Eu tô separando aqui a roupa do Gustavo, que hoje o Gustavo tem natação e ginástica. Então tô separando aqui a sunga dele, a toca, e o óculos já tá aqui. O óculos já tá aqui dentro. Hoje a Melissa tem só ginástica. A natação da Melissa foi ontem, como vocês viram. Ela coloca num saquinho, pra ficar tudo certinho, e uma blusa pra ele fazer a ginástica. A gente vai mandar um short também. E eu tenho que mandar a roupa da ginástica da Melissa também. Hoje ela não foi com a parte de baixo, porque a ginástica dela só há seis horas, então dá tempo de trocar lá tranquilo. Então eu só vou achar aqui pra mandar pra ela. Eu acabei de dar uma pitaia pra Manu comer. Olha a boca dela, cheia de pitaia. Fala oi, Manu. Fala oi. Acabei de comer pitaia. Ó, coloquei uma garrafinha de água. A toalha do Gustavo. Ah, eu vou só colocando aqui mesmo, que vai bagunçar tudo. Fala oi, pessoal. Você gosta de pitaia? Você gosta de pitaia? Quer descer da cadeirinha? Quer? Força! Força, vai! Uh! Muito bem! Vamos tomar um banho? Eu já tomei banho, já falta só você. Já lavei as roupas de cama cedo. Agora eu vou estender. Porque aqui é apartamento, né? A gente tem que se virar pra estender. Então, eu dou um jeito aqui de estender. Pra depois ir lá pegar as crianças. Eu, hein? Tamo aqui no alto agora, né? Hoje é quarta-feira. Fala oi, Manu. E que bacon aqui, ó. Hoje é dia de hortifruti. Eu comprei um suquinho e banana. E vou lá no outro mercado ver. Logo cedo tá muito sol. Então, eu passei aqui a comprar o suco verde geladinho. E aqui tem até umas promoções. Mas eu vou na rede de economia. Só peguei banana aqui, que tá R$2,98. O resto eu vou pegar na rede de economia mesmo. Hoje a Mel tem festinha na escola. Nem gravei. Acho que tem um videozinho dela. Vou deixar aqui rodando o videozinho dela. De como ela foi. Ó, aqui na rede de economia, cebola tá R$3,98. Limão R$2,98. Abacate R$3,98. As ofertas são bem parecidas. Eu só comprei a banana lá no outro. Porque normalmente aqui a banana tá R$1,00 mais caro. Aí faz diferença. Porque eu compro bastante banana. Mas eu gosto de vir aqui porque tem ar-condicionado. Mercado maior, tem ar-condicionado. Né, Manu? Manu tomou suco verde também. Tomou bastante. Né, Manu? Olha, hoje tem uns bolos gostosos, hein? Olha, R$95,00. Quer pizza, filha? Não pode. Está na dieta. Para, para de olhar. Para de olhar. Manu não está na dieta. Manu não está na dieta. Acabou. Mais? Acabou. Agora não quer mais. Ela tomou um monte quando eu não consegui gravar. Agora que eu consegui gravar, ela não quis tomar. É sempre assim essa vida, né? Sempre assim. Mas depois ela toma, ó. Precisa até segurar, né? Precisa até segurar. Vamos lá ver as ofertas do artes frutas. Rúcula. Ó, aqui está R$388,00. Lá no outro mercado, no artes frutas, estava R$7,00 a batata aqui. E a bolinha também está R$7,00. Já peguei as comprinhas, né, Manuela? Manuela está atrapalhando a moça aqui no carrinho. Acabei de chegar em casa, galera. Começa a bagunçar não, Manuela. Estou guardando as compras aqui, já esqueci onde gravar. Mas eu peguei só o básico. É uma couve. Estava R$1,98. Cenoura. Estava caro. Estava quase R$6,00 o quilo da cenoura. Mas, ó, a carne moída que eu falei pra vocês. Alface. Batata doce, ó. Pimentão pra fazer o macarrão hoje. Manga pra Manu. Tomar... Ah, cebo... Meu Deus, batata. Batata doce aqui. E aqui é cebolinha. Não é cheiro verde, que é só assim, cebolinha. Aqui é só cebolinha mesmo. Aí eu comprei umas coisas de higiene. Um sabonete, uma pasta de dente e um... Esse aqui, ó, pra as crianças tomarem banho na natação. Quando for. Aí eu vou deixar dentro da bolsa deles já.